Usei o adesivo dois meses e decidi engravidar. Pelo uso do adesivo, pode demorar para vir o positivo? Não. É o mesmo tempo, tá? Posso ser que demore aí. Posso ser que você, mesmo com o adesivo, tá? Você venha engravidar. Por quê? Se você não aplicou direitinho o adesivo, se você não se atentou ali ao prazo de validade desse adesivo, tá? Eu já recebi inúmeros relatos de mulheres, tá? Que engravidaram mesmo com o adesivo por conta que ela não se atentou à validade do adesivo. Agora, se você está apresentando dificuldades para engravidar, até quando, quanto tempo é considerado normal por conta que você utilizou o anticoncepcional? Três meses. Seis meses também. Se for o anticoncepcional injetável, é tolerável até um ano. Agora, passado aí de um ano, deve buscar uma orientação médica, tá? Para que esse médico venha te examinar e verificar qual é essa causa que está impedindo aí você de ovular. Tá bom? Mas vai dar tudo certo. Um beijo.